Oi meus amores, cheguei aqui na Casas Bahia para mais uma pesquisa de preços. Encontrei ventilador de mesa Mondial por R$ 99,00. Panela de pressão clock 4,5 litros R$ 76,90. Mop giratório R$ 69,90. Fritadeira 3,5 litros da Mondial R$ 369,00. Tem muita coisa aqui em liquidação, móveis para cozinha, quartos, sala, TVs e muito mais. Vou mostrar tudo para vocês, gente. Essa cozinha é a partir da linha. Vem balcão, tem porta basculante. R$ 2.799,00 ou em 24 de R$ 128,89. Se você gosta de pesquisar preços, inscreva-se no canal e já deixe seu like. Refrigerador Consul 342 litros R$ 2.280,00 ou em 24 de R$ 95,00. Compare preços com as demais lojas que eu compartilho aqui no canal. Todos os dias faço o tour por lojas, mercados diferentes, para comparação dos valores. E vocês escolhem sua loja preferidinha. Esse armário de cozinha é o Safira Plus. Vem o paneleiro, paneleiro com gavetas, balcão. R$ 799,00 ou em 24 de R$ 36,79. É um armário de cozinha em MDP. Deixe aqui nos comentários se na sua cidade também tem Casas Bahia. Mais uma cozinha do Kits Paraná. Olha só, gente. R$ 838,60. É a montesa de seis portas, duas gavetas. Você pode parcelar em 24 de R$ 38,61. Vou mostrar alguns refrigeradores para vocês. Esse é o Consul de 386 litros. E olha isso, pessoal. R$ 2.999,00 ou em 24 de R$ 138,10. Eu vou abrir aqui a geladeira para vocês. Não tem muito espaço, mas vai dar para vocês verem, tá, gente? Essa é a Continental, 370 litros, R$ 2.899,00 ou em 24 de R$ 133,49. Se você está pesquisando algum produto e não encontrou no vídeo, deixa nos comentários que eu compartilho nos próximos. A Electrolux de 371 litros. Olha isso, pessoal. E olha esse guarda-roupa com espelho. Tem gavetas internas, cabideiros, prateleiras. É o Bartira Monterrey, 2098,60 em MDP. Se você está pesquisando cama, vou mostrar algumas. Essa é a cama box, casal, essencial, euro top, molas em sacadas, R$ 1.699,00 ou em 24 de R$ 78,23,00. Mais um guarda-roupa aqui para vocês que estão pesquisando. Olha isso, gente. Olha isso, gente. Tem gavetas internas. É o Madrid, R$ 1.398,60,00 ou em 24 de R$ 58,27,00. Mais uma cama box, essa é a Abiflex, R$ 1.499,00. E lá o top molas, R$ 24,69,02. Gente, olha isso. Uma escrivaninha com uma gaveta, nicho R$ 299,00 e a cadeira giratória R$ 249,00. Tem mais armários de cozinha que depois vou mostrar para vocês. Sofá de 4 lugares, R$ 2.599,00 ou em 24 de R$ 108,29,00. É Luiz, retrato reclinável. Aqui é o conjunto de 3 e 2 lugares, Roma, R$ 1.899,00. Vem esses dois sofás. Se você está gostando do vídeo, inscreva-se no canal para não perder a próxima pesquisa. E clique aí no like. Você deixando seu like, eu entendo que vocês estão gostando. E compartilhe o mais tour. Esse é o sofá de canto belo. É uma da sugestão deixada nos comentários. Agradeço aos inscritos e todos que participam. Esse custa R$ 1.398,60,00 e R$ 1.24,00 de R$ 64,40,00. TV de 32 polegadas, Filco R$ 1.399,00, HDMI USB e 43 polegadas AOC R$ 1.999,00. Aqui tem Filco de 42 polegadas, R$ 1.899,00. 55 polegadas LG 4K, R$ 3.499,00. Jogo de panelas 10 peças, Tramontina R$ 249,90. Conjunto de 5 peças, Brinox Rubi R$ 159,90. Fritadeira Air Frye Britana de 4 litros, R$ 499,00. Fritadeira Air Frye Britana de 4 litros, R$ 499,00. Batadeira Planetária Arno, R$ 279,00, R$ 600,00. Mais um armário de cozinha, gente, para vocês que estão pesquisando. Ele vem paneleiro, tem nicho para micro-ondas. É o Rubi de 11 portas, R$ 2.299,00 ou em 24 de R$ 105,86,00. Gente, olha isso. Esse armário de cozinha também é completo. É o Bartira Amazonita, R$ 1.699,00 ou em 24 de R$ 78,23,00. Refrigerador Consul de 342 litros fosfri, R$ 2.799,00 ou em 14 de R$ 199,92,00. Gente, mesa com seis cadeiras. R$ 1.299,00. É a Carmen. Um desenho também bem moderno. Essa é a Raquel, R$ 1.999,00 ou em 24 de R$ 83,29,00. Essa mesa com tempo de vidro é a Cláudia com quatro cadeiras, R$ 1.599,00. Lavadora de roupas, 9 quilos, Consul, R$ 1.599,00. E olha só, pessoal. Abrastemp, R$ 1.799,00, 12 quilos. Essa fritadeira é duas em uma, fritadeira em forno, 12 velocidades, R$ 1.099,00 ou 14 de R$ 78,50,00. De 1.800 watts. É uma das sugestões deixadas nos comentários. Fique ligadinho que eu vou pesquisar achando mais barato e compartilho. Jogo de panelas Tramontina Solar R$ 599,00 ou em 10 de R$ 59,99,00. Esse jogo de panelas Tramontina Brava, R$ 609,00. Mesa tampo de vidro Neo Ibiza com quatro cadeiras, R$ 1.499,00. E o Top Consul Cinco Bocas, esse é R$ 839,00. Se eu achar mais barato, também vou compartilhar. Sofá Louise, R$ 999,00, três lugares. Se está gostando do vídeo, inscreva-se no canal, deixa seu like. Assim entendo que vocês estão gostando e compartilho mais. E olha pessoal, Sofá Louise Bugatti Quatro Lugares, R$ 3.399,00. Espuma D28,00 e pode parcelar em 24 vezes. Sofá de canto com almofadas R$ 1.999,00. É o do Omo. Gente, se conhece alguém que gosta de pesquisar preços, compartilhe os nossos vídeos. Assim eles ficam por dentro também dos valores. Painel R$ 799,00. Tem prateleira. E olha pessoal, para TV até 55 polegadas. Estante. Essa é R$ 649,00. Para TV até 50 polegadas. Tem tural V, tem nichos. É EDN. Tem mais uma outra por aqui. Essa é R$ 999,00. Para TV até 65 polegadas. MDP e MDF. Também EDN. Deixa aqui a sua sugestão para o próximo vídeo. E olha que linda essa aqui, gente. R$ 1.299,00. Também EDN. Para TV até 65 polegadas. E é isso que eu pude mostrar para vocês. Se gostou, inscreva-se no canal. Deixe seu like. E até a próxima pesquisa. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado.